Não há esse sorte Chora pra Deus, eu o melhor Que você faz E a resposta haver O seu filho é poder chorar Pro teu pai Quando ninguém é capaz De gente entender Poder eu pagar um preço Que em alguém tem vento É novo ao seu sorte Quando acontecer Quando Deus resolver Abençoa você Quando chegar o tempo Deus frutos você vai colher Vão dizer que foi sorte Sem saber O preço que foi pago Sem saber Das lágrimas do chão Daquele quarto Quase lente distinto Mas Deus foi contigo Mas Deus foi contigo Vão dizer que foi sorte Sem saber o quanto Eu sou por tu calador Mas chorar pra Deus Fui o teu escape Fui tão necessário Teve resultado Vão dizer que foi Obrigado.